Música Mamãe, posso brincar mais um pouquinho? Tá bom, filhinha, vai lá brincar. Então, como eu estava te falando, Júlia, eu não sei o que está acontecendo, porque, olha, já estou casada há 10 anos com o Henrique, eu amo o Henrique, tenho certeza que ele também me ama, só que quando o assunto é sexo, eu não sei o que está acontecendo, alguma coisa está errada, porque, olha, as nossas relações estão cada vez mais rápidas, mais apressadas, e também eu tenho a impressão que ele não está mais se preocupando com o que eu sinto. E aí, menina, que eu não sinto nada mesmo, ele não está dando para viver desse jeito. Mas vocês já conversaram sobre isso? Olha, eu até tentei falar com ele, eu queria desabafar, falar o que eu sinto, só que aí chega na hora, sabe, trava, eu não tenho coragem. E ele também já tentou se aproximar, falar no assunto, só que aí eu fico meio sem jeito, então ele pega, percebe e acaba mudando de assunto também. Olha, eu não quero me intrometer na vida íntima de vocês, mas eu já passei por isso também. Eu sei que você está passando, amiga, mas não adianta você guardar para você, nem você ficar fingindo que não está acontecendo nada. Vocês têm que sentar e conversar. Então você já passou por isso, você sabe, né? Já, e eu só resolvi sentando e conversando junto com o Ricardo, aprendendo através de bons livros cristãos, frequentando as reuniões sobre relacionamento e ainda pedindo ajuda de um conselheiro. Ah, e como foi essa ajuda? Olha, a gente aprendeu a reconhecer as diferenças entre o homem e a mulher, e a conviver melhor com essas diferenças. Também a gente aprendeu que o sexo é uma criação divina e que faz parte da vida de todo cristão, viu? É, eu sei, tudo isso que você está falando é muito bonito, só que você vê como eles tratam o sexo, televisão, cinema, nas revistas, até mesmo nas ruas. Espera aí, a gente não está tratando do sexo vulgar, da pornografia, do corpo a cor. A gente está falando do sexo entre marido e mulher, o casamento é uma instituição sagrada, e o sexo também é. E sem ele, você não ia poder estar vendo a sua filhinha brincando ali no parquinho. É, eu acho que você tem razão. Perceberam como Júlia, que é mais experiente, foi clara e segura para ajudar a amiga? O sexo entre marido e mulher tem a aprovação e a bênção de Deus, e é bom que ele seja feito com toda ternura e prazer. Pode parecer estranho, mas o seu corpo não lhe pertence. Primeiro pertence a Deus e depois ao seu cônjuge. Veja o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 3. Diz lá o seguinte, O marido conceda a esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento. Compreenderam? E um bom relacionamento sexual, começa pelo respeito ao corpo, que é o templo do Espírito Santo. Marido e mulher devem procurar satisfazer um ao outro, mas sempre com respeito às vontades e limites de cada um. E por falar em limites, nesses tempos tão sem limites, é preciso atenção para os propósitos de Deus. Deus proíbe o sexo antes do casamento, assim como o sexo extra-conjugal. Mas se você não está em pecado, pode e deve aprender a desfrutar do sexo como uma dádiva da vida. Preste atenção nesses versos. Levanta-te, vento norte, e tu, vento sul, assopra no meu jardim para que se derrame os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o meu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Uma das chaves para a satisfação do casal são os preparativos da relação, como por exemplo, aceio corporal, perfume e aspecto atraente são indispensáveis. Alguém já disse acertadamente que o preparo para uma boa experiência sexual não começa quando ambos vão para a cama à noite, mas quando saem dela de manhã. Não adianta querer sexo à noite depois de brigar o dia todo. Também não funciona ser romântico ou delicado somente na hora de ir para a cama. O sexo não é apenas a união de dois corpos, mas também de duas mentes. E a mente de cada um deve estar livre de barreiras na hora do amor. Não se esqueça da nossa lição sobre comunicação. Ela também é indispensável para um relacionamento íntimo, equilibrado e prazeroso. E guarde, o sexo é uma experiência multidimensional. É uma experiência física pela união de dois corpos, é emocional pelos sentimentos de prazer e alegria, é mental pela experiência de união, e é também finalmente espiritual pelo ato sublime de unir o Espírito do homem e da mulher ao Espírito de Deus. É este o verdadeiro clímax. Na próxima lição, vamos falar sobre a tarefa de criar e educar filhos. Até já!